Olá, medrosas e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. E hoje nós vamos a mais uma Histórias dos Inscritos. Então se você também tiver alguma história super sinistra e quiser que ela seja contada aqui no canal, é só você enviar a sua história para este e-mail que está aparecendo aqui agora. E assim que possível eu estarei contando aqui no canal, ou talvez em live. Então eu quero aproveitar e já pedir para que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sino de notificações e já deixe o seu joinha aqui no vídeo, ok? Por que não a toquei? Quem nos enviou a história de hoje foi uma inscrita aqui do canal e ela já colocou o nome fictício de Jordana. E quem contou essa triste história a ela foi uma pessoa chamada Paula, cunhada do seu esposo. Quando mais jovem, Paula morava no interior de uma cidade nordestina. A mesma fazia parte de uma equipe de vôlei de quadra. E todas as integrantes da equipe eram amigas de infância. Certa vez após uma partida, uma delas, dessas garotas, passou mal, Juliana. Ela passou muito mal e a mesma sentia muitas dores na cabeça e tontura. Foi para casa pensando em melhorar em breve, pois era uma moça jovem e esbanjava saúde. E ela acreditava ter sido apenas um mal-estar após o jogo. Triste engano. Passado alguns dias, seu quadro só piorou e Juliana teve que ser internada. E em 15 dias, a mesma veio a falecer. No velório, houve muita comoção e tristeza, pois Juliana tinha apenas 17 anos. Sua melhor amiga Laura estava arrasada. Ela era quem mais sofreu, claro, que após os pais. Paula contou a Jordana, a escrita que enviou a história, que Laura chegou a desmaiar duas vezes antes mesmo do sepultamento de Juliana. Sendo assim, antes de fechar o caixão, Laura pediu para ver sua amiga de novo e tocar nela. Passar a mão em seu rosto, no seu cabelo, como uma última despedida. Porém, esse seu pedido foi negado, pois as pessoas estavam preocupadas com seu estado físico e emocional. Impedindo assim, da mesma dar o seu último adeus à sua amiga. Ela gritava e pedia para que deixassem ela tocar em Juliana pela última vez. Mas foi tudo em vão. Passado o velório, a mãe de Juliana começou a ver a aparição de sua filha, dizendo que estava viva. E por que não deixaram a Laura a tocar? Pois assim saberiam que ela estava viva. Passou dois dias e a mãe de Juliana continuava vendo a sua filha. Juliana sonhava com ela, chorando, pedindo ajuda. Não aguentando mais tantas visões que só a fazia sofrer e chorar, a mesma solicitou que fosse reaberto o caixão da filha. Depois de muito insistir, ela conseguiu autorização. E para surpresa de todos, Juliana estava de bruxos. Confirmando assim que ela estava viva quando foi enterrada. Paula relatou essa história com lágrimas nos olhos, lembrando assim do sofrimento de sua amiga tão querida. A moça que nos enviou a história fica também pensando no sofrimento da mãe dessa moça que foi enterrada viva, da mãe de Juliana. E do sofrimento também de sua melhor amiga, Laura, que foi impedida de tocar na sua amiga e assim talvez saber que ela estava viva. A moça que nos enviou a história também quer ressaltar que antigamente era mais fácil você conseguir autorização para reabrir um caixão, no caso exumar um corpo e os demais procedimentos. Na época não tinha tanta burocracia. Hoje em dia é bem diferente. Paula hoje tem por volta de 40 anos e naquela época ela tinha 17. Era interior, ou seja, uma época bem diferente. Bom, a moça que enviou a história também termina dizendo que acredita nessa triste história que Paula contou. E diz também que cabe a nós acreditar ou não. Eu acredito. E você? Gente, eu quero lembrar uma coisa a vocês. Da mesma forma que antigamente era mais fácil, né? Era menos burocracia para desenterrar o corpo, tá? Era mais fácil, tá? Não acontecia com tanta frequência, mas era mais fácil dar uma pessoa como morta e enterrá-la e a pessoa não estar morta e ela ser enterrada viva, tá? Tanto que existem lendas urbanas com essas histórias de pessoas que foram enterradas vivas e que tinham sido dadas como morta e após exumar o corpo, né? Após reabrir o caixão, ver a pessoa de lado ou ver a pessoa de bruxos e o interior do caixão todo arranhado. Eu já postei um vídeo aqui no canal mostrando algumas lendas urbanas e nessas listas de lendas urbanas tem sobre a pessoa ser enterrada viva. Não deixa de ser uma lenda urbana, tá? Até hoje em dia mesmo, com tanta tecnologia e avanços médicos, pode sim acontecer de uma pessoa ser enterrada considerada morta e ela estar viva. Então, eu acredito sim que isso possa ter acontecido com Paula, a cunhada do marido da Jordana, da moça que nos enviou a história. Muito obrigada por essa história, ela foi muito interessante. Então, eu fico por aqui e peço mais uma vez que você se inscreva no canal, ative o sino de notificações e já deixe o seu joinha aqui no vídeo, ok? Um beijo e até mais, medrosos e medrosas!